Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Começa agora Alvorada com Nando Garcia Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior Olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa E pra melhorar ainda essa audiência, compartilha esse programa aí, o Alvorada Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia E ela, Fernanda Pérez Garcia, a Fernandinha, tudo bem Fernandinha? Bom dia a todos vocês, bom dia Alvorandos Bom dia nessa grande jornada da vida Que vamos brilhar a nossa luz interior E que não vamos deixar nada nem ninguém nos apagar Exatamente isso E se você quer fazer essa luz brilhar Compartilhe esse programa ou outros programas da grade De programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior Como você faz? Vai lá no YouTube, na busca do YouTube E coloca assim ó, Portal Mundo Maior E aí lá você vai aparecer um logotipo assim Que é o símbolo, não é? Do Portal Mundo Maior Aí você clica, vai aparecer playlist embaixo Clica no playlist, vai passando com o dedinho E acha lá o Alvorada Tem vários programas com a Fernanda Programas pra você compartilhar Pra você assistir novamente Pra você curtir Curta aí E vamos em frente aí com mais um tema aqui de hoje Do nosso querido Miramês Do livro Saúde Na psicografia Do nosso João Nunes Maia E o tema de hoje é A ciência da oração E aí o que ele fala aqui no primeiro parágrafo Pra Fernanda comentar A prece é uma ciência divina Que todos podemos compreender Olha que beleza Ela vem de eras remotas Vencendo o tempo e escalando espaços Vencendo o tempo, né? Escalando espaços, né, Fernanda? Exatamente, né? Se você pegar, né? Lá os antigos Como eles se conectavam com Deus O famoso revigare A reconexão do ser humano ao divino Como era feito Não é só da fala E sim do pensamento Que a oração pode ser silenciosa Através das nossas mentes A nossa vibração mental Quando a gente faz aquela Meditação de visualização Já é uma prece Ao meu ver Porque você está visualizando Aonde você quer chegar E você demonstra isso ao Pai Ao Criador E você é um co-criador Da sua vida Então, onde que eu quero? Eu quero chegar em tal patamar Mas você tem que fazer Por meios de Para onde você quer chegar Né? Tudo bem A gente tem que pensar Mas através desse direcionamento Em que seu mentor Também te orienta A seguir os passos do meio O caminho do meio Isso é uma A prece se dá Entre você O seu mentor E o Criador Então, são três O famoso número três Da espiritualidade, né? Pai, filho e Espírito Santo Não é mesmo? Então, são três Então, é uma conexão E aí Deus tem um planejamento Tão maravilhoso Que ele tem esse anjo Mentor Qualquer nome Que as religiões Dão Por quê? Para nos amparar Porque ele é uma parte Do pai ao nosso lado Porque dentro de nós O nosso DNA Nós somos parte Do Criador E ele é parte de nós, né? A essência divina Está em nós E a gente precisa descobrir Essa essência divina A oração Ela é uma forma De você ir buscar Essa essência divina Em si Então, ele fala aqui Muitas coisas São esquecidas Pelos homens Entretanto A oração permanece Ela nos ajuda Nas horas difíceis A suportarmos E superarmos As dificuldades E os desafios Ela assiste A nossa chegada À terra E também A nossa partida Tanto os desencarnados Como os que vivem No mundo Das formas A usam Como súplica Ou agradecimento Pois ela atende Os dois planos Da vida Então, ela está Intrínseca Nesses dois planos É uma Uma forma De comunicação Que a gente estabelece Com o nosso Criador É um canal De comunicação Jesus vem E ensina a gente A orar Por quê? Para quê? Para justamente A gente provocar Essa conexão A gente precisa Estar conectado A gente A gente não se conecta Rapidamente Na internet Hoje em dia A oração é Muito mais rápida E a gente vai Se conectar Com Uma rede Universal Uma rede universal E que essa rede Ela é tão grande Que a gente não tem Como estimar Além das conexões Extra Física As outras Desdobramentos As outras Situações Em que A vida existe Que estão além Da nossa Percepção Terrena As dimensões Que existem Então a gente pode Se conectar A tudo isso Né, Fernanda? É, a gente tem que Pensar muito bem Como que a gente Se conecta Né? Porque dependendo Das nossas vibrações Das nossas Ondas cerebrais De como Estamos No momento A gente vai Atrair Forças De baixa Vibração Porque querendo Ou não Deus O Criador Né, né A força Da criação Ele criou Tanto os seres De luz Como os seres Da sombra Você pensa o que? Que os seres Da sombra Não são Parte do Criador? Sim Até porque Nós Somos a dualidade Nós somos Luz E sombra E a gente Tem que lidar Com as nossas Sombras Lidar com O eu sou Sim, isso faz Parte de mim Mas saber Controlar Esse lado Descontrolado Né? Se tem uma série Que eu tô assistindo Acho que é na Apple TV Que chama Constelações E ela fala Justamente Pela minha Interpretação De O que está em cima Está embaixo Luz Luz E sombra A dualidade Porque nós sim Nós não somos Perfeitos Nós não somos Bonzinhos Todos Todo o tempo A gente se impõe Na vida E como Nós nos impomos De que maneira De uma maneira Amigável Ou de uma maneira Insuportável Querendo caos Fazendo caos Existir E sim A oração Tem a ver Com as nossas Ações Nossas atitudes Ao orar Ação Então Oratória A forma De falar E a nossa Ação Colocar Esse impulso E A oração Não é só A gente conversar Com o pai E sim Nossas ações Routineiras Então Dependendo Do que a gente Faz na vida Ação Que a gente Coloca No nosso Caminhar A gente vai ter Uma reação Daquilo Boa Ou ruim Dependendo Dos nossos atos Eu lembro Que o doutor Reinaldo Leite Que tinha Programa Aqui na rádio Boa Nova E falava Justamente Da formação Dessa palavra Que é Hora De ação Para a gente Colocar em ação Não adianta Senão a oração Ela fica vazia Ela não tem Que nem falava Minha avó Não tem sustância A gente vai ter Sustância E aí Com as ações Nossas Que vão dar Esse suporte Essa retaguarda Quando a gente Vê uma pessoa Que trabalha No bem Desenvolve O bem Quando ela Profere Uma oração A oração Ela tem Uma força Incomensurável Que a gente Nem imagina É uma Usina De forças Incríveis Aí o nosso Miramês Continua Dizendo aqui Jesus usou Largamente A oração E ensinou A seus discípulos A orar Dando-lhes Um molde Que ficou A história Com a história De todos os Povos cristãos Da terra E que é Exercida Com todo respeito Nos planos Em que habitamos A prece É uma força Espiritual Que nos capacita Para todos os Trabalhos E nos ajuda Em todas As atividades Que nos compete Realizar Tanto que Todo trabalho E atividade Espírita A gente Costuma Sempre Iniciar Com uma prece A prece Sempre faz Parte Do conjunto De todas As atividades É Algo Que Fortalece Que Enobrece Que torna O ambiente Melhor Né Fernanda Sim E a prece Isso veio Na minha mente Agora Nos capacita A sermos Melhores Do que ontem Cada vez Que você Ora Pode ser Uma prece Repetida Seja um Pai Nosso Seja uma oração Para São Miguel Arcanjo Qualquer prece Qualquer oração Você está Reprogramando O seu mental E os seres Que não estão Nessa frequência O que eles fazem Eles sentem Mais ódio Mais Mais Eu digo assim Por não Alcançarmos Né Nessa seara Divina Eles ficam Atormentados Porque eles Querem nos Atormentar De alguma Maneira Nos atingir E às vezes Eles Acabam Às vezes Em oração Às vezes Eles utilizam Uma pessoa Que está Fora da sua Frequência Para te ligar Ou é Vocês vão vendo Vocês vão Estar em oração A pessoa te liga Para falar coisa Que você não está Preparada A escutar Só que aí Você Pera aí Onde eu estava Naquele momento Aí eu estava Orando A pessoa Não estava Na vibração Boa O que Que o O espírito Fez Ah Tem aquela Pessoa Que tem uma Pedra no sapato Dela Contra essa Pessoa Então eu vou Usar Aquela Pessoa Para entrar Em contato Com ela E vai Quebrar Essa oração Na hora Vocês podem Perceber Quando a gente Está fazendo Essa limpeza De oração Todo dia Acontece Isso Mas aí Quando você Não se deixa Levar Por isso Eles se Distanciam Isso é Gradativamente Não é orando Um dia Que a sua vida Vai ser iluminada Vai ser limpa Vai ser maravilhosa É constância É a constância No caminho Do meio Que te Leva A paz É a constância Da boa Conduta Que te Leva A sua Paz Interior Não é um dia É que nem Escovar os dentes É que nem Tomar banho São todos Os dias E é uma constância É uma permanência Nisso Porque uma vez Que você Baixar A guarda Porque eles Pegam Que é a sua Vulnerabilidade Uma vez Que você Expõe Sua vulnerabilidade É ali Que ele vai Atacar E um dia Eu falei Com os meus Familiares Você quer Proteger Sua casa Tenha Bons pensamentos Boa Conduta Porque a casa O que acontece Na sua casa É reflexo De você Ou vocês Melhorem Aqui O coração Ou senão A casa Vai continuar Nos tropeços Da vida São escolhas É o livre Arbítrio Que Deus Nos deu Então nós Somos responsáveis Por tudo Que nos acontece Por isso que a prática Do evangelho no lar É importante Porque se em nenhum momento Da semana Olha aí Da semana A gente faz uma oração Pelo menos uma vez Por semana A gente pode fazer Essa oração Reunir a família Fazer uma boa leitura Fazer os comentários Fazer as reflexões E é às vezes Coisa assim De 20 minutos Ninguém vai ficar fazendo Orações Em uma hora De oração Nada Entendiante Depende do horário É cansativo Então ali 20 minutinhos Faz uma oração Inicial Lê Um texto bom No evangelho Outro livro De mensagem Faz um comentário Faz uma prece Encerrando Fazendo vibrações Pronto E a gente Cultivando isso Semanalmente Olha Semanalmente Nós vamos atrair Bons espíritos Vamos fazer uma limpeza Energética Na nossa casa A gente vai ter Conexão De espíritos Que estão lá Espíritos amigos Na espiritualidade maior O nosso anjo Da guarda Se a gente Baixa a guarda Que a Fernanda Disse Vamos orar E pedir Para o nosso anjo Da guarda Nos proteger Orar A gente precisa Também Fazer a nossa parte Não é só esperar A gente precisa A gente precisa Fazer a nossa parte Para funcionar A oração Senão Eu oro Todo dia Mas por que Não está funcionando Alguma coisa Está errada Nessa história Né Fernanda O que você acha É Porque orar Vem do coração Vem do sentir Sentir Que está perto Do pai E não distante Dele Porque o pai Na verdade Tenta de toda Maneira Se aproximar Da gente Nós que nos Distanciamos Dele Então assim Tem um momento Cinco minutos Cinco minutos Ai mas meu marido Ai meu filho Ele não quer ficar Não quer fazer O evangelho no lar Não tem problema Faça você Não obriga ninguém Fazer com você É o livre-arbítrio Mas a partir do momento Que você É a fortaleza Do lar Você escolheu Ser a fortaleza Do lar Faça Faça de coração Porque você se protege E você Começa A entender Começa A ser O observador Do seu lar E você Começa A ver O que que está Acontecendo Com o seu filho O que que está Acontecendo Com o seu marido O que que está Acontecendo Ao seu redor E tentar Apaziguar A tormenta Tentar ver Com outros olhos E você Começa A ser O protagonista Do seu lar Não É um mero coadjuvante Então Começa A olhar Esse cenário Às vezes Eu faço Umas coisas Que a pessoa Fala A Fernanda Está doida Eu falo assim Sai daqui Sai daqui Aqui não Aí até Então as pessoas Falei Lá vai a Fernanda Aqui não Aqui ninguém Vai entrar Não vai fazer Algazarra Aqui não Então assim Cada um Tem um jeito De lidar Porque você tem Que ser firme Nos seus pensamentos É firmeza É a constância De falar Aqui não Aqui quem manda Sou eu Aqui é meu lar Só entra Quando é permitido Porque o vampirismo Só entra Quando é permitido Se você Deixa Se você Deixa seu campo Aberto Entra A partir do momento Que você fala Não Aqui só Entra Aquilo que Eu permiti Entrar E você Falando isso Constantemente Como mantra Você vai vendo Que você Vai limpando Sua casa Até você Limpando Sua casa Os espíritos Detestam Quando a gente Faz limpeza Na casa Começou a arrumar Parece que as coisas Comecem Nossa Aconteceu isso Porque você Está limpando Sua casa Que é uma limpeza O externo É reflexo Do seu interno Quando você Faz uma limpeza Externa Você está limpando O seu interno Isso também É um jeito De orar Desde você Arrumar sua cama Abrir a janela Os espíritos De baixa frequência Detestam Quando a gente Começa A se movimentar É mudança De hábito Muitas vezes A gente tem Aquele hábito De estar Naquela Zona de conforto Assim Está bom Aí vai lá Montando as coisas Não A gente precisa Realmente fazer Essa mudança Tem energia Que fica parada E a gente Precisa Fazer ela Movimentar E aí O Miramês Continua dizendo Orar É uma ciência Sobremaneira Divina Quando aprendemos Seus reais valores Estaremos De posse Da verdadeira Senda Da iniciação Como o caminho Para os mundos Superiores Alcançamos Com a prece A dimensão Maior Onde poderemos Sorver O elixir Da longa vida E a substância Que garante A nossa paz Então veja O que a gente Pode Alcançar Nesse exercício Eu não sei orar É que nem a Fernanda Falou Mesmo que for Uma oração Repetida Que a gente O Pai Nosso Por exemplo Mas Profere aquilo Com coração Né E também serve Até como mantra Né Os Lá os Indus Lá os Os monges Lá do Tibete Eles Proferem aqueles Mantras E aquilo Vai elevando O ambiente O espírito A gente precisa A oração É importante Para que a gente Traga Melhorias Para o nosso Mundo interno E refletir O nosso mundo externo Né Fernanda É uma coisa Que eu falo Todos os dias Que eu estou fazendo Os 21 dias São Miguel Arcanjo É Eu Sete vezes Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Sete vezes Você fala Porque você Se liberta Opa Aí Aí você Se liberta Quando você Fala Eu sou livre Eu sou É um poder Né Que falam Que é que você Se conecta Com a sua Identidade Você é livre Então você fala Eu sou livre Eu sou livre Do quê? De tudo Que é ruim De tudo Que me aprisiona E aí você Se conecta Com o pai Então assim Isso é um exemplo Do que eu faço Mas tem N maneiras De você se conectar Com o pai De trazer paz Que é o que ele fala Aqui É Você fala Você se liberta Através da boca Através da sua fala Você profere Os evangélicos Não falam Ah, profetizou A pessoa Profetizou Cuidado Com as palavras Porque as palavras Têm poder Sim As palavras O canto Tem muito poder Cuidado Com o que você fala Já me aconteceu Na adolescência A época Da aborrecência Como dizem alguns Né De eu falar Muita besteira Porque a gente É imaturo Né A imaturidade Vem Em alguma fase Da nossa vida A gente é imaturo E Uma pessoa Incorporou Na minha frente E falou Exatamente isso Cuidado Com o que você fala Que pode ser um pedido E Deus te dará Você acha que eu não fiquei com medo? Fiquei Falei Como assim? Aí eu parei Cuidado com as palavras É uma oração Porque o pai te escuta O universo Também corresponde Né E aí Aí depois a gente vai Chorar Aí o Eu ia falar Emmanuel Né Sempre Tens de trás o Emmanuel Aqui também O Miramês Né Quem aprendeu A orar Tem sempre Em seus lábios Um sorriso De contentamento Não reclama Dos acontecimentos Aceita O que Surgir Em seu caminho Lutando Para melhorar Sem extravagância Sem extravagância Da violência Quem se afeiçoou A oração A ninguém fere Nem ofende Com as injúrias Porque o coração Porque o coração Vive em paz Paz Proferindo 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 Aí a partir De determinado Ponto A gente A gente Educou A nossa fala Né Porque a gente Profere uma oração Com respeito Com amor Com direcionamento No bem A gente A gente Vai educando A nossa fala Para a gente Fazer pedidos Que a gente Acha que está Direcionando Para Deus E a gente Está direcionando Para outra coisa Para outro tipo De energia E aí vai vir Né Aí acontece Que tem uma Correspondência Disso Então a gente Tem que Elevar O nosso pensamento Como a gente Sempre fala Vamos elevar Os nossos pensamentos Para quê? Para a gente Ter uma conexão Com energias Com frequências Superiores Para a gente Não sofrer Consequências De coisas Que a gente Está dizendo Até numa prece E aí depois Vem a resposta Então Não fica sem resposta Né Fernanda? Sim Não fica sem resposta Deus Ele manda a resposta Só que a gente Não percebe Às vezes é sutil Bem sutil E a gente não A gente se esquece Daquilo que nós pedimos A gente tem uma amnésia Aí depois Que a gente Coloca a cabeça Num lugar Ah Tá Aquilo lá que eu pedi Deus respondeu Desse jeito Para comigo Nossa Que coisa Então assim Cuidado Com o que pedimos Cuidado Porque o ser humano Não sabe pedir Porque assim Quando a gente pede Ah eu quero paciência Aí Deus fala assim Ah você quer paciência? Tudo bem filho Então eu vou te dar O obstáculo Para você treinar Sua paciência É assim que Deus Pensa Ah eu quero Então tudo assim Ah eu quero união Ah você quer união? Então alguém Da sua família Vai ter uma Enfermidade passageira E a família Vai se unir Você não pediu união? Alguém vai ficar doente Para poder ter união Deus acha Meios de Provar Sua capacidade De ter aquilo Que você pediu Porque nós somos Capazes de conseguir As coisas Só que a gente Não internaliza Isso dentro da gente A gente acha Que nós somos Incapazes Mas nós não somos Incapazes A gente consegue Realizar Muitas proezas Boas Ou ruins Todos nós Conseguimos A questão é a gente Falar Peraí Eu não vou pedir nada Eu só vou agradecer As oportunidades Que Deus me deu De aprendizado E tá tudo bem Porque dependendo Do que pede Vai vir sempre Deus te manda Obstáculo Para conseguir Alguma coisa Deus não dá De mão beijada Deus te dá A vara Para você Poder pescar Deus te dá A vara Para poder pescar Um instrumento Para você Correr atrás Deus Não te dá Ah, mas a Bíblia Fala Que teve É porque A Bíblia Quando você lê Aquelas palavras São parábolas Não é literal Aquilo que aconteceu Não caiu do céu O negócio Com certeza Porque assim Quem contou a Bíblia Foi o homem É que nem a fofoca Da mulher lá Ah, fulano falou Que assim Assim Assado Aí escreve Mas quem sabe O que aconteceu É quem tá lá Não tô desmerecendo a Bíblia A Bíblia A Bíblia é um relato Do que as pessoas Viram Se o que aconteceu Foi exatamente O que está contado Ali É outra história Não tô desmerecendo A Bíblia Mas a questão É essa Deus Na verdade Ele te dá Um instrumento Como eu disse Pra você Correr atrás E realizar Seus sonhos É a mesma coisa O emprego Você só consegue emprego Mandando currículo O emprego Não vai bater Na sua porta Você sentadinha Ai, vai vir Não Vai vir Se você mandar O currículo E aí O mentor Da outra pessoa O seu mentor Com o mentor Da outra pessoa Vai falar Olha Tenha fulana de tal É assim que funciona Não é simplesmente Eu vou ficar paradinha Aqui vai descer do céu Olha Desculpa Mas não é assim Que funciona O céu Tem muito o que fazer Eles têm muita coisa Pra fazer A gente precisa fazer A nossa parte Aí fazendo A gente entra em conexão Com esse céu E esse céu Passa a vigorar Também Dentro da nossa Própria vida Como a gente Tá falando aqui Da ciência Da oração Que é o tema A ciência da oração Nós vamos Pro momento de oração De prece De vibrações É o momento De a gente colocar Em prática Essa questão Que a gente Tá ouvindo Aqui Do nosso Miramês As reflexões Que estamos fazendo Aqui Então vamos lá Pro momento de prece De oração E de vibrações Aqui No Alvorada Que nós possamos Nesse instante No exercício Não é Da oração Prece Quando a gente diz Que não sabe Orar Mas se cada dia A gente for Treinando Uma hora Essa oração Vai estar cada vez melhor Ela vai partir Do nosso coração Da nossa mente E vai atingir Os locais Onde seremos Correspondidos Pela resposta Que virá Do alto Para atingir Esse alto Nós precisamos Conquistar Muitas coisas Aqui na terra Às vezes Às vezes A prece De uma criança Chega muito Mais rápido Lá na vida espiritual Lá nos departamentos Onde Anotam Os nossos pedidos Por quê? Pela pureza De coração Pela mente Aberta Sem preconceitos Sem obstáculos Que nós Vamos colocando Quando estamos Amadurecendo Por isso que a prece Da criança Muitas vezes Atinge O alto Muito Contundentemente Que a gente Possa Se espelhar Nessa Condição Para que a nossa Prece Ela possa ter A força necessária De chegar Onde Precisa chegar Às vezes Não só E tão somente Para nós Mas para todas Aquelas pessoas Com que a gente Vibra Ora E pede Para que os Benfeitores Intercedam É a isso Que nós estamos Nesse instante Nesse exercício Da prece Da oração E das vibrações Pedir aos Benfeitores Espirituais Que possam Socorrer Aqueles nossos Entes queridos Pessoas ligadas A nós Estão sofrendo Passando desafios Dificuldades Dores Irmãos nossos Que partiram E agora Estão Uma vida nova Na espiritualidade Um novo ciclo Aqueles que estão Chegando Pela reencarnação E possam Ser bem recebidos Que o campo De chegada Seja o melhor possível Num lar Que possa cultivar A oração A prece O evangelho Para que assim Esse espírito Possa Se desenvolver Amado Mestre Jesus Te pedimos Também Nessa hora Embora Muitas Muitas vezes Falta em nós Esta fé Que é tão Necessária Ouça-nos Jesus Para que Atinga com teu amor Estes Entes queridos Essas pessoas Ligadas a nós A todos os seres A todos os lares A todos os lugares Nossos familiares Entes queridos Pessoas ligadas a nós Nosso planeta A mãe terra Aos seres Dos campos minerais Vegetais Animais Pré-ominais Ominais E espirituais Da terra Jesus Por isso Tivemos No ponto mais alto Deste planeta Tu Tocão Com tuas vestes Iluminadas Teus braços abertos Tuas mãos espalmadas Em nossa direção E do vosso coração Irradiando o Senhor Muita paz Muita luz Muito amor Amado Mestre Jesus Que assim seja Muito bem Depois da prece Da oração E das vibrações A gente quer dar um recadinho Para falar do Clube Amigos da Boa Nova Que é Uma instituição Foi criada Dentro de uma instituição Outra instituição Sim É o Clube Amigos da Boa Nova Para quê? Para que a gente possa Movimentar Recursos Que vão vir De você E pode colaborar Para que Vai te manter Essa rádio no ar Essa TV no ar Para a mensagem Continuar Ser veiculada E chegar Em tantos lugares Do planeta Para muitos corações Ah Como que eu posso Para ajudar? Entre no site Amigos da Boa Nova .com .br Ah eu gosto De falar Um telefone Muito bem A gente tem O 0800 12 018 38 Eu queria Um telefone Mais rápido Ah O 11 24 58 3214 Ah Mas eu quero Um mais rápido Ainda O WhatsApp É o 11 97 834 22 46 Ah eu posso Doar assim Instantaneamente? Pode Tem o Pix Vou passar o número Anote aí 11 97 261 0272 Colabore Participe Porque De alguma forma Você está sendo Um agente De ajuda Ao próximo Mesmo que você Não conhece Esse próximo Que ele vai Estar ouvindo A mensagem Vai entrar No coração Na mente No espírito Na alma Como a mensagem De hoje Então esperamos Você Colaborar aí Com o Clube Amigos da Boa Nova Muito bem Fernandinha Nesse período Que a gente Então fez a prece A gente vai Fazendo reflexões E aí Este capítulo Ele é o último Do livro Que a gente tem Estudado aleatoriamente Não numa sequência Como esse é o último capítulo Por isso que ele está Falando de oração E ele fala Essas singelas páginas Que a gente já estudou Aqui Com algo Sobre a oração Pelo respeito Que temos A essa virtude A esse gesto De luz Em cuja difusão Todos os grandes espíritos Empenham Quando a gente Vai realizar um trabalho Como eu já disse Aqui hoje Iniciar um trabalho A gente começa Com a prece Quando a gente Vai terminar Um trabalho A gente termina Com a prece Então nada Mais Saudável Do que a gente Cultivar a prece Né Fernanda? A prece Tem pressa De ser Realizada Né? Veio isso na minha Coré A prece Tem pressa Não de ser Realizados Nossos desejos Do mundo Terreno Mas a prece Tem pressa Da gente Alegrar Nossos corações Da gente Ser Humano No que o Criador nos fez O Criador Não quer que a gente Seja seres Depressivos Ou ansiosos O Criador Quer que Que nós Sejamos Seres Presentes Em vida A gente Tá muito Ausente Na vida Então Acho que A espiritualidade Pede Prece E pressa Na nossa Evolução Em ser Porque o Planeta Tá Não tá mais Tão expiatório Como a gente Pensa Planeta De provas Expiações Tá A gente Tá indo Pra Regeneração E pra gente Seguir Essa evolução Pra regeneração A gente tem Que nos Apressar Ah Mas cada um Tem seu tempo Sim Todo mundo Tem seu tempo Mas vamos Orar A gente ora Muito para o outro Esquece da gente Pra gente Pensar no outro A gente tem Que pensar Na gente Ore Pela sua Saúde Mental Ore Pela sua Saúde Emocional Pra você Conseguir entender O outro Precisa você Se entender Quando a gente Estuda Saúde O livro Saúde De Miramês A gente Tá nos Estudando O que Que eu faço De errado Opa O que eu faço De errado É o que nos Leva a não Ter saúde Se a gente Seguir coisas Básicas A gente consegue Ter uma vida Mais longígua Mais longa Na vida A gente consegue Só que a gente Quer o que? Caminho mais Mais rápido Caminho mais Curto Mas aí Vem a doença Nos alertar Que a gente Tá no caminho Errado Então pra gente Ajudar o outro Pra gente Julgar o outro Das mazelas Que o outro Faz Vamos olhar Pra gente Primeiro O outro Na verdade É o reflexo Do que nós Fomos Ou somos Na realidade Quando você Para de julgar O outro Você tá parando De se julgar É Porque A gente aponta Um dedo Mas tem mais Três ou quatro Aqui Apontados Pra nós Então a gente Tá Obstaculando A fluidez Da oração Quando as nossas Ações Não são Boas A oração Ela precisa Fluir A oração Quanto mais A gente cultivar Ela Ela vai Se tornar Tão natural Que uma palavra Que você diz Ela já é uma oração Né Ou Você nem Profere Como a Fernanda Já falou hoje Pensou Então O que que é Isso Você já tá Em qualquer lugar Que você estiver Você pode cultivar A oração E fazer dela Um instrumento Maravilhoso Né Fernanda Sim Eu falo Apressa-te A te socorrer Apressa-te A espiritualidade Pede Pra que Nos apressamos A nos socorrer Porque são Não só Nós encarnados Os desencarnados Perdidos Por aí São muitos Ainda mais Que teve a pandemia A gente sabe Que tem muitos Desencarnados Por aí Que estão Perdidos Que não encontram A luz Que não encontram Aonde eu vou E acaba fazendo Nós encarnados Sofrermos Porque eles estão Perdidos E nos tornam Também perdidos Porque eles Encostam na gente Procurando luz Falando Meu irmão Me ajuda Eu não sei Onde encontrar Jesus Por exemplo E a gente Tem que orar Por eles Os irmãos Perdidos Os órfãos Os órfãos Da luz Que são muitos Que não tem Clareza mental Da onde Procurar A luz Da onde Procurar A ajuda Apropriada E às vezes Encontram Irmãos Zombeteiros Que não levam Aonde deveriam Levar Que são Manipuladores E acham E acham Que vão Ser ajudados Mas vão Ser escravizados Para quem Acredita Nesse mundo Do umbral Né Então a gente Quando a gente Ora A gente tem Que pensar Nos nossos Irmãos Que estão Precisando De ajuda Verdadeira Porque tem Espírito Que pede Ajuda Mas não Quer ser Ajudado Tão Fielmente Como tem Livros De Acho que É de Emmanuel Que fala Sobre isso Tem espírito Que finge Querer Ajuda Mas não Quer E espíritos Mais elevados Reconhecem Quando o espírito Quer ser Realmente Ajudado E é por eles Que a gente Tem que orar Ore Para que Cada um Daqueles Mesmo aqueles Que não enxergam Que realmente Precisam De ajuda Que a consciência Deles Aflorem E desabrochem Para ter Ajuda Que beleza Fernanda Inspirada Mas essa Inspiração Ela pode vir Também Da oração Então que a gente Possa cultivar A oração Como já dissemos A gente está chegando No final De mais um Programa Alvorada Esse programa Que a gente Faz com Bastante carinho Nessa conexão Com você Gratidão Fernanda Por disponibilizar O seu tempo Suas despedidas O seu tchauzinho Para todo mundo Tchau Tchau Alvorandos E aí Obrigado Fernanda Novamente Obrigado A você Querida E querido Telespectador E ouvinte E até o próximo Programa Alvorada E agora Aquele tchau 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 Fernanda Tchau 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 Alvorada Alvorada Despertando Com você Alvorada Luz Em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada Com Nando Garcia Tchau 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 Tchau